Um dia eu fiz meu servidor e chamei o trouxa do haste pra cá. O flame entrou e falou que ele é um hasteley. Falou o hasteley é uma hasteley. Uma hasteley. Ele ia falar um hasteley. E eu vou ser o primeiro... Não, primeiro não dá, porque não é... Porque eu... Vou comprar, vou comprar. Ô, repolho. Repolho. Você vai ficar aí na terra, seu otário. Cinco milhares, voltei. Filhões, comprei. Eu comprei, aparelho e não sai daqui não, doido. Ah, não. Se eu gastei o meu diretor nisso aqui, velho. Na moral. Ó, olha só. Ó, ó. Ah, não, velho. Marcelo, isso aconteceu comigo quando eu comprei. Reentra, velho. Reentra, por quê, velho? Agora eu vou ter que andar esse negócio de novo, velho. Isso também aconteceu comigo. Vou ter que andar esse deserto, uaço. Por que o Azimo não tenta construir um simulador, hein? Por causa que o simulador fica no topo e depois baixa e ninguém nunca mais quer jogar. E atualiza, atualiza, ninguém joga. Então, mas se o Azimo fizesse o simulador, eu tenho certeza que ele batia na cara de todos os simuladores. Mas ele já bate na cara de todos os simuladores. Então, mas se ele fizesse um simulador, ele ia bater na cara de todos os simuladores. Tipo, assim, ó. Sem precisar do J-Bake. Você para de me seguir aí, ó, desgrave. Ué, por que que tem pet aqui se você nem tá clicando aqui? Se eu clicar aqui e deixar o pet, ele fica ali? Por que que você não me falou isso, velho? Claro que fica ali, ele ali, ó. Tudo lá. Agora sim, agora eu vou pra essa lua. Quero saber. Eu não vi nenhum vídeo mostrando como é que é, porque tipo, eu achei muito inútil. Mas vamos lá. Apertei e é. Aí, ó. Tô voando aqui. Tá. Caiu igual uma bosta aí. Ah, e aqui o que eu faço agora? Pera aí. Tem o bioma da... Tem o que aqui? Mas aqui é a mesma coisa? Sim, só que não. Deixa eu comprar as coisas aqui. Ah, tem que ter dinheiro da lua, né? Sim. Ah, 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 entendi. Nossa, o show, o show falava, tem que ficar clicado. É só você dar quatro cliques e os pets ficam tudo lá no baú. Não, não. Você tá de sacanagem com a minha cara, acho que. Não, pera. Mas o pet fica aqui. Nossa, isso aqui demora, hein? Tá, vamos comprar. Eu acho que eu já tenho dinheiro pra comprar o próximo. Ah, então eu já vou zerar ali, ó. Coming very soon. Não, você precisa de moedas lunares. Ah, você tem que pegar moeda lunar, velho? Sim. Ah, não, velho. Com esse baú aqui, você acha que eu vou ganhar quantas moedas lunar? Ahn... Eu acho que é umas 50 mil. Só isso? Sim. Sim. Esse aqui é o melhor pet, então. Esse aqui é o melhor pet? Vem reposo. Ah, qual? Deixa eu ver. Golden pet é o melhor pet. Na verdade, tem vários golden pets. Qual que é o melhor? Não faço a mínima ideia, por causa que todos têm o mesmo nome. Então, é tudo lixo. Tudo a mesma coisa. Esse pet que você tem, esse verdinho aí, era quem que tinha esse pet verdinho? Sei lá, mano. Ah, então é o melhor. É tudo pet? Também tenho. Nossa, o repolho é bom, não sabe de nada, joga um maluco e não sabe. Eu não jogo direito. Ó, ó, quero saber quantas moncões eu vou conseguir, ó. Sabe sacanagem que eu só consegui isso, né? Eu te falei que eu ia conseguir 50 mil. Na moral, se eu tentasse quebrar isso aqui com o meu pet cat, que é o Pocotó, eu demoraria quantos dias? Dois dias. Eu acho que mais 16 horas, por aí. Mortis, nossa, mortis. Show. Sinto lhe informar, mas algo de ruim vai acontecer com os seus pets. O que você vai deletar os pets, o que é que acontece? Eles vão se deletar, mas tu não vai poder pegar eles de ver. O Xen abriu o baú, tipo, deu uma explosão assim na cara dele. Aí depois ele ficou paralisado por, sei lá, uns 5 segundos me olhando. Ah, bugou as coisas. Ela falou deletar não, doido. PC danoso, caramba. Não, manda PC aí pelo Sedex. Roda, tronco. Roda, tronco. Aham, né? Aham, né? Você acha que eu não tenho a gravação, não? De você falar, é, a BBC Roda é tronco agora. Aí eu fui lá ver. Nem que eu saio voando. Tem a gravação, ainda vou fazer um vídeo com aquele vídeo. Ainda vou fazer um vídeo com aquele vídeo. Muito sensacional. Pronto, agora eu já vou ter... 100 mil. Esse aqui é o último, esse aqui é o último. Não. Esse aqui não é a última coisa que eu vou ter que comprar. Vai ter esse daí e mais o bioma de doce. De quê? De doce. De boste? Não, de doce. De doce, caramelo. Doce? Fala. Chocolate. Ah. Ah, mas eu falo. Ah, que esse aqui é o último. E quanto que é o próximo? Eu acho que é o de uma das lunárias. Ah, nem a pau que eu vou ficar jogando isso aqui pra conseguir 800 mil. 800 mil moncões, você tá de brincadeira. Ah, mas aquele baú ali deve dar mais, né? Com certeza. É, esse baú dá mais. Eu acho que cada baú desse daqui é da... 150 mil. Ah, porque... É. Não. E aí 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 Que deve A semana A semana E aí E aí E aí um dia eu fiz meu servidor e chamei o trouxa do resty pra cá o flamenco e falou que ele é um history falou esse falou o resto de é uma history uma history vou comprar agora agora eu compro agora eu compro agora eu compro agora eu compro agora eu vou comprar hein tô chegando vou comprar depois dos comerciais e o marcelo que compra aqui eu quero te mostrar uma coisa não só depois dos comerciais ainda tá passando comercial acabou comercial não não comercial é programa eleitoral daquele carinha lá que tem mais segundos que um que todos lá sabe um cara lá que tem mais segundos que todos sabe não sei não é um tal geral do alquim acho que é assim que fala ah não ah não ah não eu comprei de novo eu não vou voltar aqui não eu não vou voltar aqui eu achei você quer seus pets de volta acho que eu não vou devolver não porque os os pets é muito bom então aí tchau tchau os pets são os meus tchau acho que eu fiz uma baguncinha na califórnia o que foi hoje o break o break o break e o